Rodolfo, olha lá, lá vem a caríssima, vai puxando o time aqui pela esquerda, já tenta o chute, a bola atravessada. Opção para o Sema, Rodolfo de Vila. Vamos lá então, Sanda, as opções do técnico Sema são a Thaís, número 5. E aí, Tieny. Na verdade era a Elita, a bola invertida, olha o chute, a bola sobra para a Ana ali. Buscando a bola atravessada, sobrou para quem? O chute, sobrou para a camisa número 21, a Mari. E aí ela pegou embaixo da bola. Número 6, a Etienne, ela briga, olha lá, a chance, que defesa da Ana na trave. Vamos lá, o chute, a bola batida, olha lá esse perigo. Foi bem, antes que chore a mãe dos outros que a minha. É, a bola sobra ali, vai sobrando mais. Vamos ver a jogada aí da camisa 18, a Miri. É Miri? Miri. É, jogada da Miri ali, uma falta. Olha lá, lá vai o caríssimo, a Zé Anara pode ser, vai bater, perder. Esse aqui da Caríssimas, vai pegar o chute a Charlize, pegou muito embaixo da bola, a bola acabou subindo. Depois tem um jogaço aí, André, depois é a final da taça. Olha o gol! Que golaço. O marido da Vilha, obrigada pela informação, olha o gol! O resultado final, né? É, tá aí. Você acompanha aí? A falta foi dessa que deu o chapéuzinho. O lateral aqui para a equipe da Caríssimas, que vai tentar, vai buscar a Pigato, tem a chance! Aí a Pigato pegou mal! O Sérgio Freta, que é o patrocinador aqui do campeonato, olha a chance e perdeu! Aí a bola marcada, sobrou para a Caríssimas, tem a chance, a bola atravessada, sobrou para a Ingrid, pode ser salva, goleira! Novamente tem a chance ali, um bate-rebate danado, vai sobrar, bateu! A bola acaba saindo! Sobrou para a Taice, ela meteu, movei a Pigato, tentou armar para o chute, está ali a marcação da Ville, olha ali a Ana, duas vezes! Vai cortar, acabou fazendo, olha lá, a Pigato bateu, pegou a Ana! A Taice vai bater direto, só perdeu, olha aí a bola perigosa, foi bem demais, sorte para o Nova Orleans, está aí o Márcio! Valeu, abraço Márcio, olha a bola lançada, lá vai a Ana, corta de novo! Contra-ataque para o Nova Orleans, olha a falha de marcação, deixaram a Pigato livre, pode ser, bateu a Pigato, perdeu! Versus a equipe do sem nome, turma do gole, né? Hoje nós, olha o gol! Olha lá, pode ser, hein? Daí a Ingrid, pode fazer o segundo, bateu, salva, goleira! Cruzada ali pelo meio, bate-rebate, olha o gol! Que YouTube, olha lá a chance novamente do Nova Orleans! Que golaço! Da nossa querida Pedras Grandes, pode ser o terceiro, olha lá, vai fazer, hein, Hugo!